Vamos bailar essa cancha o Francesco Arraba! Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances É no baile da MK que ela vem se envolvendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo, descendo Ela quer take, ela já tá mais avançada Mas só tem um chefe, a gente quer provar, então desce E quando eu dançar, você só pode olhar Nem pense em me tocar, nem que eu esteja louca Tu vai se apaixonar, quando me ver se eu dar Eu vou te alucinar com o dedinho na boca A batida é muito louca, eu tiro minha roupa Já tá um absurdo, o que acontece? O sub, 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 o que acontece? O sub, sub, eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances De um jeito diferenciado, tu já sabe quem é, né? É os KW, pô E eu sou na vó Diretamente é Destante, macho M.K. tu tá pressa É no baile da M.K. que ela vem se envolvendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo Jogando a bundinha, subindo e descendo Descendo, descendo, descendo Ela quer ter que ela já tá mais avançada Mas só tem um chevette Quer provar? Então desce Desce, 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 desce Quebrou, quer provar? Então desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Quer provar? Então desce E quando eu dançar Você só pode olhar Nem pense em me tocar Nem que eu esteja louca Tu vai se apaixonar Quando me vencer tá Eu vou te alucinar Com o dedinho na boca Que a batida é muito louca Eu tiro minha roupa Já tá um absurdo O que acontece? Eu subo, subo, subo O que acontece? Eu subo, subo, subo Eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Que eu te deixo maluco Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Vamos bailar Essa canchão, Francesca Arraiba Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances Frances, Frances, Frances É no baile da MK que ela vem se envolvendo